Decorreu em Abrantes o Agruparte, uma iniciativa organizada pela Escola Secundária Dr. Solano de Abreu. Neste evento, onde a música, a arte e o desporto estão bem presentes, estiveram representadas várias instituições de ensino abrantinas e também o Instituto Politécnico de Tomar, que, com a realização de vários workshops ligados aos cursos da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, permitiu fazer divulgação da oferta formativa desta instituição. É sempre um evento muito importante para nós, esta, porque temos aqui duas vertentes em concomitância. Ou seja, em primeiro lugar, é uma forma de nós também entrarmos na comunidade deste agrupamento e podermos chegar aos alunos e mostrar efetivamente o que é que esta tem também para oferecer, portanto, a vários níveis. E, por outro lado, também é uma forma de nós, as várias escolas que estão aqui inseridas no Conselho de Abrantes, poderem trabalhar em conjunto e em sintonia. E, portanto, há aqui uma série de sinergias que se foram criando nos últimos tempos, que é, a meu ver, extremamente saudável e muito interessante para a comunidade abrantina. O que nós pretendemos, e com esta reorganização dos agrupamentos, tendo em conta que tem crianças desde o pré-escolar até o ensino secundário, o que nós pretendemos é que seja feito um trabalho em conjunto. Também para dar sequência, isto são questões pedagógicas, tem mais a ver com os professores, mas também é uma forma de dar sequência aos ciclos e para que as crianças não se sintam tão deslocadas quando têm que mudar do pré-escolar para uma escola de primeiro ciclo, depois a seguir para outra escola. Portanto, isto é um trabalho que vai sendo feito no sentido de integrar todos os jovens. Nós sentimos uma necessidade de unificar e, portanto, criar um corpo comum. E, portanto, o agruparte surge dessa necessidade. E foi realizado pela primeira vez no ano passado. Este ano, com o repto da Câmara Municipal de nós podermos nos associar às comemorações do centenário de Abrantes e Levada à Cidade, tornamos este dia, que era um dia, passamos a três, e com uma dimensão maior e com outro tipo de atividades e com um programa muito mais vasto. A ideia principal é que, de facto, a escola não vive sozinha. Nós estamos abertos à comunidade e o IPT, o caso da Escola Superior de Tecnologias da Abrantes e outras instituições que estão aqui representadas. Como temos colaboração direta e têm tido um apoio à nossa causa importante, faz todo o sentido que nós tenhamos as portas abertas para que eles possam expor aquilo que têm para expor e divulgarem aquilo que têm para divulgar. Portanto, é nesse sentido que nós colaboramos com estas entidades. Animação, exposições e até momentos musicais. Foi assim que a Escola Dr. Celano de Abreu levou à população mais uma edição do Agruparte. A Escola de Abreu levou à população mais uma edição do Agruparte.